Me perguntaram um pouco sobre a minha infância, então resolvi fazer esse vídeo aqui pra tentar ajudar algumas pessoas que tem seus filhos pequenos com hidrocefalia. Na minha infância eu sempre fui assim, quietinho num canto, sabe? Parado lá num cantinho. Sempre fui aquele menino que ficava ali isolado no meio das brincadeiras, o último a ser chamado pelos meninos a participar de alguma brincadeira. Agora, também na minha infância eu tive muito ataque epilético. Eu não sei se é síndrome do pânico, mas dava um medo assim, eu tinha que agarrar qualquer pessoa que estava perto de mim. Agora, não sei se o nome disso é síndrome do pânico mesmo. Eu creio que sim, mas eu me agarrava qualquer pessoa que estava perto, porque dava uma sensação assim de estar sendo perseguido. Então, minha infância foi assim. Tem professores do colégio onde eu fui alfabetizando que eu agradeço até hoje por ter me ajudado nos ataques epiléticos lá, que sempre que eu dava esses ataques, os professores corriam comigo pro hospital até hoje. Hoje, eu agradeço a esses professores. E sempre fui aquele menino quietinho assim, lá no canto, tímido. Nunca fui de muitos amigos. Apesar que quase ninguém me chamava pra brincar também, nem sempre fui quietinho lá no canto. Por ter hidrocefalia, as pessoas, sei lá, tinham preconceito, achavam estranho, não sei. Eu sei que eu ficava isolado ali no cantinho. Então, eu sempre fui assim, quietinho. Espero que esse vídeo ajude a muitas pessoas, sabe? Que tem esse problema, seu filho pequeno também, com hidrocefalia. Porque vem uma nova geração aí de crianças com hidrocefalia e eu creio que vou ajudar muitos pais, porque já tem uma experiência de vida, né? 31 anos. Então, já passei por muita coisa nessa vida, né? Então, espero estar ajudando a muitas pessoas, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. E aí E aí E aí